Eu sou Josiane Pareja, diretora da Escola Telecarambola e do Centro de Pesquisa. Eu tenho 30 anos de experiência na educação. Eu me formei em pedagogia pela PUC e fiz especialização na USP em linguagens da arte. Nesses 30 anos de prática, passei por todas as etapas, desde auxiliar, professora, coordenadora. E nos últimos 10 anos, eu comecei a abordagem de Reggio Emilia, na Itália, e a abordagem Picler, na Hungria. Duas abordagens que trazem a criança para o centro do currículo. E isso fez uma diferença grande e me fez começar a pesquisar, a estudar, a conhecer de uma forma mais aprofundada o desenvolvimento infantil. Então, quando eu fui buscar ter uma escola, o projeto político-pedagógico da Carambola, ele tinha que dialogar com uma proposta em que as crianças tivessem tempo, espaço, tivessem profissionais que conhecessem essa abordagem, que dominassem profundamente o desenvolvimento infantil. E eu sabia que o currículo da pedagogia, hoje no Brasil, não dava conta. Então, abrir uma escola sem um centro de pesquisa não seria suficiente. Então, para mim, a escola e o centro, eles serão uma engrenagem só. O centro vai alimentar a escola e a escola vai alimentar o centro. Como uma bicicleta em equilíbrio, um pedal é a escola e o outro pedal é o centro. Agora, nós temos o trabalho, é o centro. Agora, a gente vai começar a trabalhar. O centro de pesquisa, hoje, é um espaço de produção de conhecimento. São profissionais, né? São profissionais que estão dentro da Carambola. São pais, pais da Carambola, que são estudiosos. São pessoas que não têm filhos na Carambola, mas que são consultores. São profissionais que contribuem para o fortalecimento da abordagem. São simpatizantes e profissionais de universidades que acreditam nessa proposta e que compactuam com princípios, valores, propiciando educadores que pensem, que reflitam sobre sua prática e que possam, assim, gerar crianças pensantes e que possamos melhorar o panorama da educação no Brasil. Você está falando? Você está falando o que? Não! Não! Não!